E aí, Japa Oi, amor Que tal a gente se ver hoje? Ah, a gente não dá mais certo Por quê? Porque você quer ser mais pilantra do que eu Caralho É o James do Paredão É o Yuri e o Will MC Japinha Calvinho, Bases Safadeza, pilantragem Amor com sacanagem Nosso lance é bandido, putaria de verdade Gamei nessa gostosa De frente e de costa O que a gente faz? Nós dois não posta Novinho, eu sei que tu gosta Quando eu fico gostoso em cima dessa piraca Novinho, eu sei que tu gosta Quando eu fico gostoso em cima dessa piraca Vem gostoso, mete forte, malgatão da minha chapa Quando eu fico de quatro você vem e me bota 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 aqui Bota 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 aqui E aí, Kelvinho Faz uma base dessa pra mim gostoso Safadeza, pilantragem Amor com sacanagem Nosso lance é bandido, putaria de verdade Gamei nessa gostosa De frente e de costa O que a gente faz? Nós dois não posta Novinho, eu sei que tu gosta Quando eu fico gostoso em cima dessa piraca Novinho, eu sei que tu gosta Quando eu fico gostoso em cima dessa piraca Não tem gostoso, mete forte, malgatão da minha chapa Quando eu fico de quatro você vem e me bota 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 aqui Bota 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 B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-bota Bota 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 Obrigado.